Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Não tem como não sentir o clima aqui hoje. A torcida está honrando a tradição do futebol inglês. As bandeiras tremulando, todo mundo com muita expectativa para hoje. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Olha, ninguém entra para perder em campo, mas essa é a típica partida em que o técnico pode querer testar algumas coisas, alguns jogadores, e eles podem se arriscar até um pouquinho mais. O jogo pode ser mais aberto do que normalmente já seria. Ah, e a partida já começou, hein? Inglaterra e Suíça. Que belo passe. Wiedmer. A equipe ganha o lateral. E ele recebe em boa posição na ponta. Vargas. Recebeu a bola. Agora a bola é dele. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. Estava bem ali, tomou a bola. Xá. Os dois times começaram o jogo com muita cautela. A metida de bola. A metida de bola pela direita. O Rice. Bom passe. Pode ser uma boa chance. Wiedmer. Passe para frente. Foi falta. Nenhuma dúvida. O resultado tinha que ser um jogo bem morno. Para dizer o mínimo, né? Para respeitar as coisas. Porque nenhuma das equipes parece que entrou em campo. Indoyer. Bateu. Pode sair um contra-ataque. Vargas. O Saka. Lá vem ele pela direita. Boa bola. Pode dar certo. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Indoyer. E o time consegue conter o avanço do adversário. Alexander Arnold. O Freuler. Abishan. Abishan. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Lá vem o time para o ataque. Bellingham. Boa bola. Tem espaço na frente. Tem espaço na frente. Ganhou por cima de cabeça. E a defesa. Widman. Recebe a canje. Widman. Arnold. Ficou ali na esquerda procurando alguém. Conseguiu escapar ali num primeiro momento. Mas a defesa conseguiu apagar o incêndio. O Indoyer. Quem? Retomou imediatamente. O Vargas. Passe preciso. É. Não quis saber de brincar. Chá. Até aqui ninguém quer ceder. Ninguém mexe no placar. Recebe aberto na ponta. Lá vai ela pela lateral. Recebeu bem a bola. Abishan. Opa! Que presente para o adversário. Chaka. Freuler. Acabou não dando em nada. Leva para a esquerda. Vai buscar espaço na lateral. Conseguiram roubar a bola. Cain. Falou assim. Nimi aqui. Nimi. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Acaba o primeiro tempo e ninguém conseguiu mexer no placar ainda, apesar de todo o esforço. Vamos torcer para que os times consigam se ajustar e os gols comecem a sair na segunda etapa. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Vamos para o jogo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Aí ele falou, nada disso. Aqui você não passa não. Recebendo ali Cain. Tentou o passe. Abishan. E ele acabou entregando a bola. Recebeu na ponta. Está na mesma linha que a defesa. Lá vem a bomba. O Vargas. Bola com o Abishan. Chaca. Abishan. Passe fora do prumo, hein. Ele avança em direção à área. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Abriu pela esquerda. Recebeu em boa posição. Cruzou. Freuler. A batida. Gol! Ele marca e coloca mais fogo na partida. Que jogo é esse? Subiu a bandeira. Impedimento. Olha, o assistente levantou a bandeira. O árbitro demorou a tomar a decisão, mas entendo que eles tiveram a atitude correta. O gol foi regular. Aqui de cima a gente ficou na dúvida, mas ele marcou. E acabou indo para o vazio. Falhou ali na última hora. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. 0 a 0. Que fase desses times. Chaca. Abriu o jogo lá na direita. Tenta achar alguém desmarcado. Um pequeno contratempo. Faltou caprichar na jogada. É, calculou mal ou acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Alexander Arnold. Walker. Ele viu uma boa opção na frente. Saca. Cruzamento. O tempo passa, o tempo voa. E nada de sair um golzinho que seja, hein? Faz a bola chegar no companheiro. Trippier. Vem pela esquerda. Mandou uma bola enfiada. Levantou bem no meio da área. Acho que em breve vamos ter caras novas em campo. Imagina o que ele vai mexer. Principalmente considerando que tem mais uma substituição na prorrogação. Como diriam os franceses, Calberté. Que beleza. Freule. Vindo a veia batida. Uh, passou muito perto. Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo esperava a coisa melhor dele. Tem a operação vindo por aí. Vamos ver como o técnico vai mexer no time. O bom dele é o torque. A explosão, a velocidade, a agilidade. Inclusive com a bola dominada. A ideia certamente é dinamizar a linha de frente. Este é o Foden. Ele se antecipa bem. Foden. Passa em Naldi que errou. Pede desculpas. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Passe aberto na ponta. É lateral. Fighter, gente nova, entrando em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Vamos lá. Beleza. 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 Boa. Beleza. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. A Kanji. Este é Shaqiri. Será que passa? A esticada na ponta acabou forçando demais o passe, hein? Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Acho que teremos clean sheet, Milton. A Kanji vai ficar em branco mesmo, meu caro. Não tem nada no jogo até agora que mostra o contrário. A Kanji estava de olho. Chegou junto, ficou com ela. A metida de bola pela direita. Mandou um cruzamento por baixo. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o Shaqiri... Seria maravilhoso. Ele até merece reconhecimento pelo esforço dele. Somente fazendo esse tipo de movimentação é que a equipe conseguiu criar alguma chance de gol. O Froehler. Apertou a marcação. Ficou com ela. Fez o passe. Foden. Foden vai mandar pro gol. Olha o perigo. O Froehler. Shaqiri. Abriu o jogo lá na direita. Bola. Termina o jogo. Empatado. E com este resultado vamos para uma dramática prorrogação. E esse foi o típico jogo em que empatar é o que importa para os treinadores e para as equipes. Ninguém merecia ver um jogo como esse. Terminou tudo igual. Agora, prorrogação. Mais um apito inicial, desta vez da prorrogação. Olha só, alguns jogadores parecem exaustos. Dá uma olhada só. Vai ser necessário usar aquela energia extra para que ambas as equipes busquem a vitória. A vez de Stefan. Para sair no contra-golpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. Foden. Opa! No lugar certo, na hora certa. Saiu pela lateral. Shaq. Abre bem na ponta. Zuber. Akanji. Meteu ali. Shaq. E a batida. O passe foi bom, mas faltou precisão no arremate. Ele tem que ficar frustrado mesmo. A jogada foi muito boa. Faltou botar a bola na rede. E o técnico ficou mesmo balançando a cabeça. O Zuber. O Zuber. Este é Shaq. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. O passe não foi bom. O passe não foi bom. Shaq. Enfiada procurando alguém na corrida. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. É o primeiro escanteio da partida. Subiu e meteu a cabeça na bola. Tripier. O passe saiu ruim. E chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. E vamos para a última oportunidade. Depois de 105 minutos, já não se tem energia. Mas esperança é a última que morre. Será que alguém finalmente vai abrir o placar? A Kanji. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. Kane. Kane vai mandar para a rede. Gol! Gol! Harry Kane, goleço! Ele abriu o placar com uma pintura. E eles, mais uma vez, demonstraram a sua especialidade. Essa saída rápida no contra-ataque é uma das belas jogadas desse time. Fica praticamente impossível marcar esses caras. O que é isso? Caminho aberto. 1 a 0. Não dá para relaxar depois de passar na frente. O placar ainda é apertado. Shaquiri. Lá vai ele. De cabeça. A chance foi legal. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Acabou não dando em nada. O Steffen. Está armado contra-ataque. A marcação foi duríssima. Vem o passe. Foden. A metida de bola. Tomou e saiu na boa. E o juiz marca a falta. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola para o meio da área. Ele dá aquela olhada para ver se tem alguém que possa receber a bola. Abriu o jogo pela ponta. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. A Inglaterra querendo fechar o caixão nesses últimos minutos. Já tomaram a bola de novo. Emendou. Vai marcar. Gol! O jogo estava terminando e eles conseguiram buscar o empate. A defesa ficou para trás. Ele teve todo o tempo do mundo. Milton, os caras souberam construir o gol muito bem. Conseguiram achar o espaço que o ataque a gente precisava e o resultado foi o óbvio. Gol! Empataram a disputa nos últimos minutos. Isso mostra o que a força de vontade pode alcançar. Mas o tempo está correndo e só pode haver um vencedor. Olha a bomba! Opa! Que beleza! Opa! A pita ao árbitro, fim de jogo. Nós vamos para uma emocionante disputa de pênaltis. Palmas a zagueiros, volantes, goleiros. Algumas críticas aos atacantes e tudo no zero depois de 120 minutos sem gol. Termina a prorrogação, agora vamos para a decisão por pênaltis. Kane vai assumir a responsabilidade do primeiro chute. Kane vai assumir a responsabilidade do primeiro chute. Gol! Cumpriu a obrigação. Podiam ter três goleiros que não iam catar essa bola, não. Shaquiri vem para a marca da Cal. Gol! Um a um. O Saka vai bater o segundo pênalti. Bateu com muita categoria. Milton, nessas horas o cara tem que ser gelado, tem que ter frieza. O que importa mesmo é a bola entrar. Enganou o goleiro. Assim fica fácil. Bola para um lado, goleiro para o outro. Nem na tela aparece. Eze vai bater o terceiro pênalti. Que categoria, hein? Bateu o pênalti como se estivesse jogando em casa. Terceiro cobrador dessa disputa. Pega o goleiro! Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. A Inglaterra, fazendo este, vai ficar perto da classificação. Bola para um lado, o goleiro para o outro. Ele fez e o time agora vai abrindo vantagem. Se errar, ele decreta a derrota do time. Gol! E a disputa continua. Silêncio total. Torcedores tensos. Pode ser a última cobrança. Bola na trave! Fiz quase tudo certo, mas a bola não entra. A margem de erro agora é zero. Gol! A torcida volta a respirar. Muita pressão nas cobranças alternadas. O risco é alto. Que baita defesa do goleiro! Quando ele der uma olhadinha para o goleiro, vai ver que ele acabou perdendo a confiança. Tudo pode ser decidido nesta cobrança. Errou! Inacreditável! Vamos para a sétima cobrança. A disputa continua. Bateu a direita e o goleiro quase pegou. Foi para a bola com muita tranquilidade. Cobrança perfeita. A Suíça vai para a bola e se perder, acabou. A Suíça tem que fazer para evitar a derrota. Gol! Muita frieza na batida. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Anote essa frase que é nova também, Milton. Sete cobranças e tudo igual ainda. Vamos à oitava. É isso aí. O goleiro pulou para um lado, ele mandou para o outro. Coitado do goleiro. Bateu muito bem. Bom, se ele perder agora, acabou, hein? Não pode errar, senão acaba. Gol! O homem é gelado, hein? Pressão não chegou nele. Está aí o nono cobrador, hein? Já foi quase o time inteiro. Sensacional, goleiro! Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Lá vem ele para se consagrar. E muita pressão. Todo mundo ligado no goleiro. Perde a cobrança. Excelente defesa do goleiro. Andou muito bem. Guerre vai meio relutante ali para frente da fila, mas não tem jeito não. Vai ter que cobrar. Gol! Chute no canto esquerdo. A Suíça tem que fazer para evitar a derrota. Ele tem que marcar para a equipe continuar viva. A cobrança decide a partida. A Inglaterra venceu. Já pode respirar. A disputa foi tão acirrada que a prorrogação não bastou. E a solução veio da marca da Cal. Se não deu para ganhar em 120 minutos, deu para vencer nos pênaltis. É o que está valendo. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Gazim.